Olá, lagorizada! Estamos chegando então com a continuação da nossa série do Vida Geek. Estamos aqui com o Derek, que está com a sua esposa, a Jade, gravidíssima. Certo? Ela ainda está nos sintomas. Vamos ver como é que ela está. Opa, não é aqui. Não é aqui. Cadê, cadê, cadê? E... diz até envelhecer. Faltar uns dias para ela envelhecer. Logo, ela vai ter um baby, vai realizar um dos desejos dela. Vamos ver se tem aqui. Nunca se reparei daqui. Vamos dar uma olhadinha rapidinho. Novamente. Os dois ainda. Ok. Vamos ver aqui. Família grande e feliz. Então, lê para a criança, mas a Priscila precisa ter uma criança. E ela vai... Ah, não é ele. Ah, desculpa, confundi tudo. Ter uma casa no valor de 50 mil. É, dá coisa lá. Precisa trabalhar um bom tanto ainda para conseguir. Ela está trabalhando ainda. Três dias ela pegou de férias. Ela tem... Ah, tá. Vamos ver o que mais que temos dela. Gente, tem muita coisa guardada aqui nas coisas dela. Necessidade. Se você não ver a necessidade dela, estou precisando de diversão. Então, vou fazer ela aqui. Jogar um pouco. Um big block, pode ser. Isso. Vai lá, queridinho. Depois vai dormir. Vamos ver o esposo dela. Cadê o nosso pequeno? Brincar. Isso. Ah, a Leia com vergonha. Perdi. Vai ficar com necessidades. Depois ela tem que preparar uma comida, porque senão eles vão ter que comer também daqui a pouco, né? Ela acordou. Mais escolhas. E vamos ter bebê no hospital. Acompanhar. Claro que o esposo dela. Derek. Vamos lá, Derek. Levante-se e vamos ao parto. Será que você escolheu de volta? Ter bebê no hospital. É o Derek. Será que eu tenho que acordar ele? Acho que eu tenho que acordar ele. Acorda. Já tem o quê? Pânico de pré-natal. Olha, ela vai fazer agora... Opa! O registro dela no hospital. Ela está vendo agendando. Ok, Fátima. E vamos acompanhá-la neste parto. Onde você vai? Nossa, vai aqui. Vamos chamar o esposo para vir aqui também. Vem para cá. Chegou a hora dela ter o baby. Começou a hora do parto. Olha! Para descobrir o quê? Desde o local. De clínica. Olha! 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 Esse bebê aqui não nasce. Vamos deixar ele dando o chelique dele lá. E vamos acompanhar o parto aqui. Jade acaba de dar à luz a uma linda menina. O bebê precisará de um nome. Então, como é... Vamos chamá-la... Vamos chamá-la de Samira. Samira. Samira Rosa. É isso. O robô nerd que acaba de preparar o sol de dar nascimento. Uhul! Ok, eles voltaram Então já vamos pôr ela pra limpar aqui Depois ela já vai cozinhar Porque senão daqui a pouco a gente não tem comida Cozinhar Vou tirar uma salada de frutas Vai ver o baby Dormindo, vamos pôr ele pra dormir também Isso Nossa, amigo desmaiou lá fora Tem uma caixa de areia automática Se eu não me engano eu ouvi alguém falando que tem Compensões, será que já está disponível essa caixa de areia? Autolimpante, essa daqui mesmo Vamos comprar ela Vamos pôr ela aqui Vamos tirar essa daqui Vendeu? Isso Menos mal E enquanto ela está aqui comendo O filho dela está bem lá dormindo também A filha, melhor dizendo A Samira Aqui o último trabalho que ela fez E a Samira está ali dormindo Bela e formosa Dormindo, está acordadinho E o esposo está dormindo Está muito cansado Então a gente volta no próximo episódio Mais um pouquinho de vida geek Ok? Até a próxima Tchau, tchau Tchau